Setembro foi o mês em que o Brasil registrou o menor número de mortes por covid-19 em 2021. Segundo o Ministério da Saúde, ao todo foram 16.300 óbitos pela doença no mês passado, 80% a menos que o número de abril, o mês com maior número de mortes em que foram registrados mais de 82 mil óbitos. Segundo o ministro da saúde Marcelo Queiroga, o cenário epidemiológico do país é cada vez mais satisfatório e isso está ligado ao avanço da vacinação dos brasileiros. Os dados estão aí, a nossa campanha de vacinação, ela reduziu de maneira marcante internações hospitalares, óbitos, não há dúvida a respeito disso. Até aqui, 93% da população adulta do país tomou pelo menos a primeira dose e quase 60% está completamente imunizada. E a campanha de vacinação continua. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu esta semana um novo lote do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, essencial para a produção da vacina contra a covid-19. Com isso, está garantido a fabricação de pouco mais de 5 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. A Fiocruz também entregou ao Ministério da Saúde mais 374 mil doses do imunizante, somando mais de 107 milhões de doses distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. Reportagem Luana Karen.